E atenção para a próxima pedra, número 3, 3 com confere, quem ganhou a cultura de agricultura Ouviremos a plástica com todo o apoio, com todo o apoio de botar as massas da padroína Tomando aquela cerveja bem geladinha e comendo que é a gostosinho salgado aqui, como eu já acabei de falar E mais uma vez, toca falar, a moçada que está aí a nos ouvir e dentro de mais alguns instantes A festa de nossa padroeira, Blank Banda veio a tocar em Aves com o apoio total E no tempo elas lançam para o dia certo A festa de nossa padroeira, Blank Banda veio a tocar em Aves com o apoio total Amém. 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 E fizeram doações de prendas para a noite de hoje aqui para a barraca de nossa padroeira. Também a Lucimar e a Luzinha Cartacho Lieta e Socorro Alci Alci, mais uma vez, o nosso muito obrigado Agradecer também a todos A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música